No sangue de Jesus Vamos parar, vamos parar Cantaram duas Hoje sou livre Pare Dó Eu tenho paz em mim Sou É, né, né Eram quatro Ré Chora Chora mais um pouco Cantaram cinco Eu posso Posso desistir do acordo? Então mais cinco Dó O choro pode durar uma noite O som está indo O som está indo e vindo Dois, três Dois Abaixa um pouquinho Está aumentando sozinho Essa já foi Lá maior Jesus é Para Sol Jesus é o rei Meu senhor Eu Para Dó Agora fá Fá Depois sol Eu agora sou de Deus Só vocês Eu agora Isso é perseguição Fá Tenho uma história pra cumprir Não precisa contar não, fofoqueiro Dó A minha alma estava à luz Do caminho Quero ouvir Eu era Mas Jesus Mas Jesus Transformou Minhas trevas Em luz Quando Ele estendeu A sua Para mim Tudo bem Cantaram essa Agora fá Maior Vou me levantar E diz Pode parar Quer vitória Dó Ora que melhor Fá Ora que Segura Mas o que é isso? Quantas Vocês cantam isso tudo? Isso que eu estou fazendo aqui Eu fiz no Brasil inteiro Na África No Japão No México E todos cantaram os hinos Por que cantaram os hinos? Porque o autor dos hinos É Jesus Cristo Diz pra mim antes A não ser os meus hinos Que são hinos da harpa Tu não vais gravar Hino de ninguém Não aceite Não peça Eu sou o teu compositor Meu compositor é bom demais Agora dó Só mais uma Tem fogo aqui Irmão Segura Segura Ré Não sol Você já imaginou Você já imaginou Irmão O que? Como vai ser Parem Fá Tem anjo voando Nesse lugar Já pode parar Oh glória Oh glória Oh glória Jesus é bom Só você Vai gente Oh glória Jesus é bom Cara de mamão Eu era pobre Eu era pobre Sem Deus Sem Deus Sem Deus Sem Renata Quando ele estendeu A sua mão Para mim Segura as palmas Eu hoje te aconselho Não desista Vá em frente O nosso Deus É forte Pode tudo Resolver As lágrimas Que rolam Do teu rosto Um anjo Vem Buscar E entrega No trono De Jeová Às vezes Te olhando Não percebo Sofrimento Eu só vejo Por fora Mas o Senhor Conhece A tua Aflição Entrego Os teus cuidados A ele Tu verás Enfim Que o Senhor Vai estender A sua mão Para ti Cadê vocês? Quando Jesus Estendeu A sua mão Cadê? Quando ele Eu era pobre Milagre Sem Deus Sem Jesus Quando ele estendeu Agora façam assim Que eu vou profetizar Você é um vencedor Deus é contigo Irmão Levanta a bandeira Você é um campeão Pare de chorar E cante Só assim Quando Jesus Estendeu A sua mão Para mim É quando Jesus Estendeu A sua mão Quando ele Estendeu Eu era pobre Eu era pobre Perdido Sem Deus Sem Jesus Quando ele Estendeu A sua mão Para mim Obrigado Jesus Amém irmãos? Para mim Para mim Para mim O cantar É como andar de bicicleta Uma coisa tão natural Cantar É tão simples Tem tanta gente Que faz tanta força Grita Não dá disso Tranquilo É bom Para você entender O que eu estou fazendo E é bom entender Hoje tem muita gente Falando Pregando Cantando Que você não entende nada Grita Fala Para caramba E vai cantar Cadê a voz? Então a prontência É falar com calma Para você entender O que estamos falando aqui Hoje aqui está bom O pessoal está cantando bem Ainda quer Para te servir Quem cantou essa? Quem cantou essa? Essa ousada Magrela Vê se come hein O povo de cenopédia Que está muito magrinho Está bonito Viu? O muniz O povo aqui está A veca elegância Esse monstro Está E se não agravar Está um saco de batata Esse troço aí Aqui tem muita gente Que parece Como pessoas de televisão Fiquei impressionado É verdade Você por exemplo Você parece com Romário Olha aí É Romário Você agora Fique de pé Por favor Olha para trás Olha para trás Tiago Lacerda Agnaldo Por gentileza Fique de pé Rodrigo Faro Aquela moça A senhora do canto Fique em pé A senhora Não A senhora mesmo Isso Michelle Obama E a pastora Fique de pé Pastora Beyoncé Agora esse aqui Demais Fique de pé Por favor Olha quem chegou Da África Nelson Mandela Olha mas o que Que é isso Eu não vim Para vela Olha eu vim Para culto Vocês sabiam Não tem como Fazer que não tem Um piano aqui E Eu fui convidado Porque eu tenho Uma casa Deus nos deu Umas terrinhas Ali em Goiás Eu moro aqui no Rio Sou da ilha de Guaratiba Aqui no Corcundi Em Campo Grande E Nós temos uma Propriedade de Salvador Também Hoje Hoje Deus deu Itaguaí Inclusive também Agora escutem Eu vim a domingo A noite De Brasília Para o Rio Quando eu encontrei Num avião Harmonia do samba Qual grupo? E aí eu pedi O Xande Para escutar um hino Falei uma música Porque eu não era crente Ele né E quando ele escutou A música Ele falou assim É você quem canta? Ó Essas crianças Gritando aí atrás Cala a boca crianças Isso é brincadeira Mas a criança Deixar ela brincar mesmo Né? E Ele escutou a música No caso um hino Quando eu fui pegar Meu som de volta Ele falou assim É você quem canta? Eu falei sim Eu canto Deus me dá a letra A música Eu nunca gravei Nada de ninguém Nunca precisei E eu tenho Ainda tem muitas prontas Ele falou assim Caramba A tua voz parece Soul music Black music Falei Você gostou da minha voz? Falei Gostei muito Mas eu posso fazer um comentário Você não fica zancado comigo? Eu falei Não Você canta bem mais Você imita o Matos Nascimento Não imita? Gente Quando ele soube Que era o Matos Ele pediu Para eu autografar Na sua agenda Eu autografei De Matos para Xande E falou Não professor Meu nome não é Xande O meu nome é Alexandre Aí quando eu coloquei De Matos Para Alexandre E Carla Pérez Com carinho As aeromoças Viam andando Servindo lanche No carrinho No avião Uma me chamou Disse Meu senhor Falei Pois não O senhor estava dando Autógrafo para o Xande Aí eu para ela Uhum Aí ela Mas ele não é o Xande Falei Mas eu sou o Matos Minha filha Fogo naquela Diaba Aí quando chegamos No Rio Ou ao Rio Como queiram Que eu não tenho Informação Nós pegamos os telefones Um do outro Passei o dia Na minha chácara Aqui em Itaguaí Com meus netos Lá em Mazomba Que tem uma cachoeira bacana E fui a noite Onde eu moro No condomínio E fui gravar lá Quando eu chego Na barra da Tijuca Para gravar com ele No estúdio Não era o hino Eu falei Xande Eu não devo gravar isso Porque eu sou evangélico A minha garganta Foi consagrada Ao Deus de Abraão Isaac e Jacó Ficou meu amigo Depois ligou Para eu gravar No seu DVD Na Bahia E eu fui Agora escutem Já vou terminar aqui Os convidados dele Ivete Sangalo Sandra de Sá E Matos Nascimento Chegamos no show A noite Aquele 10 mil pessoas E quando começou o show Ele começou a cantar Na paradinha Eu falei Queima ele Aí cantou com a Ivete Sangalo Com a Sandra de Sá Outro carnaval E antes de chamar O velho aqui 67 anos Careca Barrigudo Crente Ainda cantou uma música assim Antes de me chamar Ai meu Deus Vem neném Como é Isso a irmã A irmã ali Vem neném Aí ele me chama Depois vocês olhem no Youtube Por favor Depois olhem no Youtube Foi isso aqui Está aqui Para mostrar para vocês Escuta um pouquinho No nosso DVD Eu tenho a honra De convidar Tenho o prazer de convidar Matos O nascimento Um pedacinho É lá no Youtube Matos e Xande Conhece isso Amigo Ouça agora Nesse O que vou dizer Dá para aplaudir a Deus Por isso Olhem Chega em casa Você olha Olha no Youtube Matos e Xande Você vai chorar Por quê? Porque tinha gente Que foi rebolar Pular Cheirar Fumar E quando eu começo A cantar Vocês vão ver As câmeras passam E as pessoas começam A chorar Por quê? Porque quando Jesus Entra na festa Tem que mudar o ambiente É lindo E o dia que eu vier aqui Com a minha banda Vamos marcar com o Agnal Vamos fazer um Bacana aí Você sempre Estuda aí com a gente Vou falar com o prefeito Com a Renata Minha amiga Secretária Vamos fazer um show bacana Posso cantar mais uma? Posso cantar mais uma, pastor? Eu nem marquei Eu nem marquei o tempo Posso cantar mais uma? É Então vou cantar Ah, vocês conhecem O sonho de José? Vocês querem ela Ou querem dia de pentecoste? Você prefere dia de pentecoste? E quem quer o sonho de José? Quem quer o pentecoste? Quem quer casar com a minha sogra? Está ali o meu Ô meu sogro Bom, só nove e quinze Posso cantar mais dois então? Rapidinho, né? Pode? Quem? Flávio Lira O homem está na minha mira Enquanto a ele o diabo se ira Mas não adianta que O senhor vai lá e Manda o anjo Fira Isso é uma bênção Eu vou assistir aí Ó Não, vou fazer o seguinte Eu vou cantar o dia de pentecoste Vamos respeitar o horário Porque vai pregar ali um homem E eu venho aqui Uma outra vez Sempre que eu vou assim Para cantar O contrato Faz um contrato Isso aqui não é o caso Eu venho aqui Porque o Agnaldo pediu Ele é uma pessoa Que eu gosto muito Então eu vim apoiá-lo E vou apoiá-lo sempre E eu sempre faço Uma palavra Uma coisa assim Vamos ouvir a palavra de Deus Daqui a pouco Eu vou parar aqui Então vamos cantar o dia de pentecoste Número 20 Mas não batam palmas Por gentileza Não batam palmas Manda baixar um pouquinho Manda baixar um pouquinho Só isso Aí mesmo É isso mesmo É isso mesmo Só um pouquinho mais pra cima Aí Dia de pentecoste Tipo Não sei Palmas Para palmas aí Era fogo pra todo lado Era brasa viva Em que poder Quem sabe não é o dia De pentecoste Agora Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo santo Eu quero ver Eu quero ver Aqui nesta noite Segura Minha gente Muito obrigado Pelo carinho de vocês Se fosse pela minha própria vontade Estaria aqui todo mês Amanhã vou estar em São Paulo Domingo também Vou me apresentar Mas não fique com saudades Que brevemente Aqui vou voltar Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo santo Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo santo Ó Eu canto todo dia Pelo Brasil E pelo mundo inteiro Toda vez que eu chego Na cidade engraçado Meu Jesus chega primeiro Eu sou matos Nascimento E só um cega Que não viu Que o povo De seropédia É o mais bonito Do Brasil Que eu quero Alô Pastor Alã Alã Muito obrigado Alã Alã Silve Meu amigo Tá ali Eu quero ver Esse fogo santo Eu quero ver Eu quero ver Aqui nesta noite Essa festa é maravilhosa A Hein? E corações E agora? Me perdi Não faço o que agora O som parou e me ferrou Hoje temos Meu Deus Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver É assim mesmo Eu quero ver Esse fogo santo Eu quero ver Eu quero ver Aqui nesta noite Segura aí Ó Eu duvido Eu duvido que vocês Conseguem Fazer o que eu faço Na voz Duvido Primeiro eu Eu quero ver Dá pra dar mais um glória a Deus Aí Eu quero ver Eu quero ver Quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Neste fogo santo Eu quero ver Eu quero ver Lá da tua casa O diabo morrer Eu quero ver Agora é O teu domingo Pelo abençoe Cabeça de boi